É isso aí, pessoal. Vamos reagir a mais um corte aqui do canal Revista Oeste. Rapaz, o negócio tá sapecando lá em Brasília, hein, meus amigos? Os caras estão no nível hard aí, de tentativa de destruição do nosso país, né? Vamos ver aí o que esse Senado e o que essa Câmara dos Deputados vai fazer, porque essa notícia é muito, muito, muito grave, é muito sério, gente. Só assista o vídeo e vocês vão comentar aí o que vocês acharam, porque esse vídeo aqui eu acho que é um dos mais assustadores aí, que eu já postei aqui no canal. É sinistro. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, o link está logo abaixo na descrição. Pedir a você que ainda não é inscrito, ajuda a gente, se inscreva, deixa o seu like, não esqueça também de deixar a sua opinião, seu comentário ao final do vídeo. Nesta quinta-feira, na abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, anunciou a criação de um grupo para monitorar pessoas, abre aspas, que atentam contra a democracia, fecha aspas. O monitoramento será feito em parceria com o Ministério da Justiça, comandado por Ricardo Lewandowski. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça e Segurança Pública estão constituindo um grupo, e não é um grupo só de estudo e de trabalho, é um grupo de execução com membros do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal, para que nós possamos aprimorar o que já vem sendo feito, aprimorar no sentido do rastreamento daqueles que atentam contra a democracia, que atentam contra a livre vontade dos eleitores, disseminando discursos de ódio, discursos antidemocráticos. Para que os tribunais regionais eleitorais também colaborem, nós possamos avançar no sentido da prevenção e da repressão contra esses criminosos que atentam contra a democracia. O ministro ainda cobrou que o Congresso avance com o projeto de lei para regulamentar as redes sociais e afirmou que o uso da inteligência artificial representa risco durante as campanhas eleitorais. Faça necessário uma regulamentação, não só uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, porque essa será feita, essa será feita como foi feita em 2022, será realizada em 2024, e a relatora dessas resoluções é a nossa vice-presidente, como disse a ministra Carmen Lúcia. Mas há necessidade de uma regulamentação geral por parte do Congresso Nacional em defesa da democracia. Não é possível mais permitir o direcionamento de discursos falsos, o induzimento de discurso de ódio, de desinformação maciça, sem qualquer responsabilidade por parte das chamadas big techs. Bom, e mais uma vez, o ministro defendeu a punição às big techs por divulgação de conteúdos falsos que induzem o voto do eleitor. Eles devem ser responsáveis por aquilo que eles ganham frutos econômicos. Eles devem ser, nos termos da legislação civil, eles devem ser responsáveis por aqueles conteúdos em que os seus algoritmos impulsionam, indicam, levam aos eleitores, às eleitoras, e com isso eles obtêm um ganho econômico. Bom, as redes sociais é pauta prioritária para o STF, não só para o STF, mas para o Executivo e parte do Legislativo. Agora a gente exibiu um trecho aí, o ministro Alexandre de Moraes, anunciando a criação de um grupo para monitorar pessoas, segundo ele, que atentam contra a democracia. E quero te ouvir como é que a população aí deve recepcionar essa notícia, é motivo de preocupação, como é que você vê a implementação disso na prática? Paula, temos que receber essa notícia com muito temor, com muita apreensão, porque no balaio, vou usar aqui a frase dele, daqueles que atentam contra a democracia, a gente sabe que cabe tudo, tudo o que eles querem. É a mesma coisa do sexto das fake news. Fake news é tudo o que eles querem censurar, que eles querem calar, é pergunta, questionamento, debate público sobre qualquer coisa. Vivemos isso na pandemia. A pandemia, Paula, foi um caso histórico de controle social que as autoridades, os governantes, os projetos de tiranetes entenderam. É aqui que nós conseguimos o controle social através da falsa proteção à democracia contra a disseminação de ódio, de fake news, de notícias falsas. Nós tivemos médicos, cientistas censurados, a ciência foi amordaçada. A ciência que tem a obrigação de questionar, questionar a ciência e os resultados, eles só aparecem para a humanidade por causa de questionamentos. Eles foram censurados, médicos com contas derrubadas. Então, eles entenderam. Era isso. Aqui funcionou. Vamos implementar agora na eleição de 2022, porque foi fake news, é fake news dizer que Lula é amigo de ditadores, que é amigo de Daniel Ortega. Ele recebeu com honras de chefe de Estado o ditador Nicolás Maduro, procurado pelo governo dos Estados Unidos. Foi criticado, inclusive, por outros presidentes também mais alinhados com a esquerda. Então, foi fake news? É fake news? Não é. Mas fomos censurados. O Lula é um descondenado? É. Inclusive, foi ponto de debate no próprio TSE. Havia pessoas ali, desembargadores, dizendo mas isso não é uma questão estabelecida, a linguagem, a semântica, isso não é estabelecido nem no mundo jurídico, se é descondenado, se não é, se é inocente. Então, não tem como nós censurarmos. Mesmo assim, esses desembargadores foram votos vencidos. Eles querem a censura, Paula. Grupo de execução do TSE barra Polícia Federal. O que pode dar errado nisso? O que pode? Só olhar as páginas da história? Estapo, STASE, KGB, está tudo aí. Grupo de execução. Regulamentação geral em defesa da democracia. A gente sabe muito bem o que eles querem. O povo gostar de política e ficar todos os dias debatendo, perguntando, questionando, perturbando os parlamentares como tem que ser feito em qualquer democracia saudável. Isso irritou demais os moradores das torres de Marfim. É preciso calar esse povo chato que resolveu gostar de política, Paula. Bom, e a gente está falando sobre regulação das redes sociais. Essa discussão já tem aí desdobramentos, consequências concretas, práticas. A rede social Locals está prestes a desativar os serviços no Brasil. Em nota enviada aos usuários, a plataforma alega que a decisão é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que pediu a remoção de alguns perfis brasileiros. No comunicado, a rede social informa que não pretende alterar as políticas de conteúdo da empresa para atender a determinação do STF. Abre aspas. A Locals compartilha a missão de restaurar uma internet livre e aberta. Fecha aspas. O serviço deve permanecer ativo no Brasil até o dia 12 de fevereiro, Pioto. Já vimos isso acontecer também com o Rumble, que é uma plataforma de vídeos. E nós migramos para o Rumble no ano passado, quando nós ficamos um mês fora do YouTube, migramos, tínhamos essa alternativa. E agora não temos mais porque o Rumble também optou por sair do Brasil em razão das reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. A liberdade econômica é filha da liberdade de expressão. Como a liberdade de expressão está seriamente atingida no Brasil, é natural que não haverá liberdade econômica. Daí você tem uma empresa dizendo que não vai participar, não vai ceder apenas ao Brasil os seus princípios, mudar os seus princípios por causa do Brasil. Mas voltando ao ministro Alexandre de Moraes, ele só deixou claro o seguinte. O que o Congresso vai decidir no PL da censura pouco importa, porque o TSE está acima de tudo isso. Já decidiu o que vai fazer, como a Ana já fez menção, num grupo de execução para essa próxima eleição. O ministro Alexandre de Moraes, e isso é muito perigoso, porque na fala dele, ele deixa claro que o TSE está acima de todas as outras coisas no país. Se antes a gente tinha um consórcio, enfim... Não, 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 ele disse que o TSE já decidiu, vai ter um grupo de execução, e aí ele conclama o Congresso a votar para, digamos, as outras coisas. Mas para a questão eleitoral ele já decidiu, independentemente do que diz a lei, independentemente do que diz a legislação eleitoral vigente, porque está se criando legislação, o TSE está legislando. Daí, eu vou, de novo, deixa eu ver uma olhada aqui, né? O Congresso vai ficar... O Congresso chama-se Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Vão deixar isso barato assim? Porque está aqui, olha. O ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, diz que já vai fazer uma nova legislação, ou seja, uma nova atuação, para conter o que ele chama de fake news, ou de atentados à democracia, e cabe tanta coisa, a Ana já fez menção, o que é exatamente atentar contra a democracia na visão do ministro Alexandre de Moraes? Porque é a que vai importar. Não interessa o que está escrito na Constituição, não interessa o que estava pacificado no direito brasileiro, não interessa absolutamente nada na história recente do Brasil. Interessa o que o TSE vai interpretar. E a gente não sabe o que ele vai interpretar. porque a lógica de uma legislação é dar previsibilidade ao país, a todo mundo. Você sabe o que pode, o que não pode, e se você fizer alguma coisa que não pode, você sabe qual é a punição, ponto. É o que está lá, por exemplo, quando a legislação deixa claro, em relação à infâmia, injúria, calúnia e tudo mais, o direito de resposta que tem, por exemplo, o atacado, se por acaso insistir à multa pecuniária, bom, tem tudo lá escrito. Agora, mas para mim, o principal é, o ministro Alexandre de Moraes está deixando claro que o Congresso tem que fazer isso para as outras coisas, mas para a questão eleitoral vai ser uma decisão única e exclusiva do TSE. E a Constituição, bom, a Constituição não importa. Bom, e a Polícia Federal encerrou nesta semana um inquérito que apurava a atuação. Bom, a Polícia Federal adiou os depoimentos de Jair Bolsonaro e de Fábio Weingarten sobre a suposta importunação a uma baleia no litoral paulista. As oitivas estavam previstas para ocorrer na próxima quarta-feira, mas foram reagendadas para o fim do mês. O local do depoimento também foi alterado e não será mais em São Sebastião, município em que o ex-presidente teria se aproximado de uma baleia jubarte com um jet ski. A Polícia Federal transferiu a oitiva para a capital de São Paulo. E ontem, aqui no programa Oeste Sem Filtro, Jair Bolsonaro convocou apoiadores para irem ao seu depoimento. Me dado a possibilidade de videoconferência, né? Eu falei que não, vou pessoalmente, até porque eu tenho certeza que vai muita gente lá em São Sebastião e a gente vai bater um papo com mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil pessoas lá. Será um grande encontro nosso em São Sebastião no próximo dia 7 às 15 horas. Então eu quero convidar o pessoal de Ubatuba, São José dos Campos, Guarujá, Santos, vamos comparecer aí em São Sebastião no próximo dia 7 às 15 horas. Eu vou prestar depoimento à PF, que está fazendo o seu papel, e saindo dali, eu quero dirigir a palavra a vocês. Espero contar com a presença de todos vocês para nós fazermos um grande ato em São Sebastião no próximo dia 7. Bom, a gente exibiu um trecho da entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que realizamos ontem aqui no programa Oeste Sem Filtro. Você pode acompanhar na íntegra. Na íntegra o programa está disponível aqui no nosso canal no YouTube. Bom, Ana, você que alertou aí para essa notícia que saiu agora há pouco, né? A Polícia Federal, então, supostamente teria identificado essa manifestação em São Sebastião e a logística teria preocupado a Polícia Federal, porque a delegacia seria muito pequena, acanhada, está muito próxima ali, ó, a uma rodovia movimentada em São Sebastião, no litoral norte, resolveu, então, transferir o depoimento para outra data e para outro local. Bom, o fato é que mesmo transferindo, ontem nós fomos testemunhas aqui, né, da multidão que o presidente Bolsonaro arrasta pelo Brasil virtualmente, como foi a audiência de ontem, na própria live dele no último domingo, e eu acho que fato é que mesmo transferindo para São Paulo, acho que em São Paulo um grande grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro é esperado. Agora, já que o presidente disse que a Polícia Federal está fazendo apenas o seu trabalho, eu acho que deveria fazer logo, né, transferir para o final do mês, faça logo, né, essa entrevista, essa oitiva, o que quer que seja, e encerre esse assunto, porque é vergonhoso, né, é vergonhoso você abrir os jornais e o presidente Bolsonaro é convidado a falar sobre importunação de baleia, até para a gente traduzir essas coisas aqui, carteirinha de vacinação, agora, essa semana também falamos sobre a PF querendo ouvir o deputado que teria supostamente mentido se era pardo, se era negro, se era branco, então acho que quanto mais isso é arrastado no noticiário, acho que mais sobra tempo para a gente noticiar o que de fato está acontecendo com o Brasil e este desgoverno do PT, o rombo nas contas públicas, são 230 bilhões de reais, o que está acontecendo nas ONGs, a insegurança jurídica, a perseguição política, daqui a pouco vamos falar também como querem institucionalizar a censura no Brasil em várias esferas, até através de legislações, alimentando esse tipo de noticiário, porque tudo que envolve o nome Jair Bolsonaro ou sua família, alimenta a velha imprensa carcomida de joelhos para o consórcio Lula-STF, então escute logo o presidente Bolsonaro e encerra esse assunto, vamos falar de coisa séria no Brasil. Bom, quero ouvir o Alexandre também, mas antes uma informação que acaba de chegar para a gente, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai manter o encontro em São Sebastião, no litoral norte aqui de São Paulo, na próxima quarta-feira, dia 7, apesar do depoimento ter sido alterado, a data e também o local, mas o ex-presidente disse que vai manter o encontro, então na semana que vem. Alexandre. Olha só, então vai ter o encontro de qualquer maneira, porque eu estava preparado para dizer, finalmente consegue-se a prova de que Jair Messias Bolsonaro influencia a Polícia Federal. Ele obrigou a Polícia Federal a transferir de São Sebastião para São Paulo e a data também do dia 7 para o fim do mês, mas ele vai lá de qualquer maneira. Agora, aproveitando, essa é uma lei assinada por José Sarney em 18 de dezembro de 1987. Lei 7.643. O crime é molestamento intencional de cetáceos. Esse é o crime. Agora, temos que ouvir a baleia para saber se ela se sentiu molestada ou não. E como é que vai saber se é intencional? Perguntando para quem estava lá de jet ski, no caso, o ex-presidente da República. O senhor tinha a intenção de molestar a baleia? Não, eu tinha a intenção de olhar uma baleia, como tanto turista faz no litoral brasileiro. No litoral brasileiro, no litoral da Argentina, no litoral do Uruguai. Então, é isso. Agora, ele só fez a Polícia Federal mudar de local e de data, mas ele manteve o encontro marcado com os seus apoiadores da região. Mas, enfim, agora sim, influenciou a Polícia Federal, mesmo não sendo presidente da República. E aí, Augusto, adorei que o Alexandre trouxe o nome técnico aqui do suposto crime molestamento intencional de cetáceos. Nesse caso, era uma jubarte que estava ali no litoral norte, em São Sebastião, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro andava jet ski. Tanta investigação, depois de tantos anos, depois de tanta perseguição, quando alguém aparece dizendo que uma acusação no momento é molestar baleias, ele está confessando que não descobriu nada de relevante, né? É essa a acusação? Eu conheci aquela frase, a montanha pariu um rato. Mas você ter um processo de fim do mundo parindo uma baleia, é pior, a baleia é maior e a imagem é pior. Porque não é possível. Diz que eles estão cuidando. A Polícia Federal, daqui a pouco, vai descobrir que o Jair Bolsonaro, quando vai ao zoológico, joga amendoim para quem não deve. Aquelas coisas. meu Deus do céu. Eles estão caindo, o Sérgio Porto, o Sérgio Porto, estamos entrando no terreno da galhofa. É isso aí. Vira piada. Vira piada. Se vão apresentar isso aí, é melhor parar logo com o inquérito do fim do mundo que com essa desmoralização total. Porque eu imagino que venha abaixo disso. Se é possível que haja alguma coisa dessas. Vão trabalhar direito, examine, examine o que deve ser examinado. E aí, pessoal? O que acharam aí dos caras querem falar o que as pessoas podem e o que as pessoas não podem dizer ou pensar? O que as pessoas podem e não podem dizer ou pensar? O livre pensamento foi por ralo. O livre pensamento foi por ralo. Porque eles querem silenciar de todas as maneiras. Olha, tem coisa que eu estou de acordo. Estou muito de acordo com eles. Mas não tem jeito. Isso aí, infelizmente, não tem jeito. O que as pessoas não podem dizer ou fazer na vida real, elas não podem dizer ou fazer na internet. Eu estou de acordo. Beleza? Dê um jeito de punir essas pessoas. Simples assim. Nossa, é muito simples, gente. Só que aí o negócio tem que ser para os dois lados. Não pode ter só um lado, né? Me desculpa aí. Não gosto nem de falar o nome, né? Me desculpa aí. Mas dá um jeito de punir essa pessoa específica. Ah, o que a pessoa não pode dizer é online e virtualmente. Ela não pode fazer pessoalmente. Ela também não pode fazer virtualmente. Beleza? Ela não pode atacar aí a gracia. Pô, o que é ataque a isso? O que é o ataque? O que é ataque? Notícia? Divulgar notícia é ataque? Ah, mentir é ataque. Pô, está de sacanagem, né? Mais mentiroso do que esse que está aí na tela não existe. Não existe. Esse aí é o pai da mentira. Mentir é crime? Sério. Mentir é crime. O que mais tem aí é mentir. Então, tinha que prender. Esse aí tinha que estar solto. Tinha que estar. Trezentos, quatrocentos anos de prisão para ele. Porque se mentir é crime, vamos lá, né? Todo mundo mente. Todo mundo mente. É incrível. Mas inventar notícia, aí já é outra coisa. Quem que inventa notícia? Do lado dele, gente. Antes de ontem mesmo, antes de ontem mesmo, o jornalista se recusou a dar notícia que esse rapaz aí, esse senhor aí, rapaz, esse senhor aí, deixou um rombo de mais de 200 bilhões no Brasil em um ano. Maior da história. Esquece 2020. Aquilo lá não pode contar. Aquilo lá é algo atípico. O maior rombo da história do país foi feito por esse senhor aí e o jornalista se recusou a dizer a notícia. Vocês não querem regular. Esse papo aí é furado. Vocês querem calar a boca das pessoas. Vocês querem mudecer as pessoas para fazerem o que bem entendem aí em Brasília do jeito que querem, né? Essa é a realidade. Não tem outra coisa. Não existe outra coisa. Há atuante isso, há atuante aquilo lá, gente. Que papo furado é esse, né? Muita conversinha furada essa aí. Não dá pra engolir isso daí. Não dá, não dá, não dá. Infelizmente. E esse aqui só sabe falar do Bolsonaro, né? Lula diz que Brasil não foi governado por Bolsonaro. Foi desmontado. É óbvio que foi desmontado. Vocês estavam montando aí uma máquina de corrupção, velho. O que foi a Lava Jato? A Lava Jato virou mentira. Vai virar crime, cara, falar que a Lava Jato aconteceu. É isso que eles querem. Olha, se você falar contra a Lava Jato, você tá sendo atuante crocrático, né? Tá fechazendo atuante crocrático. Tudo é atuante crocrático. Que trinco é isso aí de crocrático aí que a gente tanto vê falar e... Gente, que entidade é essa? Que entidade é essa? É... É... Respeito. Sinceramente, tem respeito. Vocês que não têm, né? Tem todo respeito. Não pretendo fazer nada, apesar de nunca fiz nenhum ato anticrocrático. Não que eu saiba, porque se fazer um vídeo desse aqui é ato anticrocrático, aí a gente tá todo lascado, né? Mas falar contra isso eu nunca falei e nem pretendo falar. Agora, você dizer que a pessoa falar alguma coisa na internet é ato crocrático, aí é brincadeira. Brincadeira. Sinceramente, é... Tá estranho. E aí, nosso país. E aí, nosso país.